Gente, hoje eu queria compartilhar com vocês, né, algo, uma experiência, né, um trabalhar que Deus teve comigo, eu diria que até sobrenatural, né, hoje foi novembro do ano passado, né, eu queria compartilhar com vocês, mas antes, claro, né, me segue, ó, nas redes sociais aqui em cima, meu Instagram, meu TikTok, meu YouTube, meu canal no Telegram tá aqui em cima, tá, e me segue no Facebook se você, ó, ainda não me seguiu, tá bom? Então vamos, ó, pro nosso abraço, né, o abraço do vídeo de hoje, ó, vai pra Maria de Fátima, Ferreira Silva Escobar, Nadege Silva, Ruth Lemos, Lúcia Sampaio, Celina Cruz, Maria Rezende, Lúcia de Costa, Celina Cruz, Cecília Oliveira Luiz, Benedita Rodrigues de Souza, Odete Veiga, Fernanda Silva, Sônia Gonçalves, Vera Santana, Eliane Maria Gonçalves, Suzara Mendes, Senilda Simões de Almeida, e um abraço aí pra todos vocês. que estão me assistindo, tá bom? Então, deixa eu falar pra vocês, gente, vai vendo. Eu trabalho, né, numa empresa, eu não falei ainda pra vocês, mas eu trabalho numa empresa que eu faço material cirúrgico, peças de material cirúrgico, né, e ano passado, né, já teve uns dois anos, a empresa que eu trabalho recebeu um protótipo, né, de uma empresa muito conhecida, né, não vou falar o nome dela aqui, ó, mas de uma marca americana muito conhecida, né, eles fazem esse barbeador, sabe, que ela, enfim, tá, não sei se pode falar, mas não vou ficar fazendo propaganda, não, já fiz propaganda, na verdade, né, enfim, aí a empresa, é essa empresa aqui, né, mas ele faz material cirúrgico também, e eu, e ali eu fui convocado, né, a fazer esse protótipo, e eu comecei, tentei a fazer, eu comecei a fazer ali os o protótipo, e fui desenvolvendo ele, né, e na medida que eu fui desenvolvendo ele, o cliente foi gostando desse trabalho, né, e na medida que esse trabalho, né, a gente ganha essa responsabilidade, né, porque é muito que envolve, né, então a empresa, né, acaba, a gente acaba tomando, né, a responsabilidade, né, da empresa, quem muito é dado, muito é cobrado também, e foi um momento muito difícil pra mim, né, por quê? Porque as pessoas, né, o presidente tava postando toda a ficha em mim, e a empresa, né, precisava desse serviço, então foi muito difícil, né, lidar, né, com tudo isso daí, mas Deus foi me capacitando, né, foi indo. Aí, eu precisaria, no caso, né, eu comecei a trabalhar com o diretor, e eu precisaria fazer um curso de programação, né, porque eu não sei muito bem, né, então foram dois dias de programação, e eu e o diretor começamos a nos dar muito bem, né, porque eu acho que era muita responsabilidade pra gente, né, a gente começou a se estranhar ali, e foi muito difícil, né, porque eu tinha que, nesses dois dias, esse curso que eu fiz de dois dias, eu saía 4, acordava 4 da manhã, né, aí eu pegava trem, pegava ônibus, tinha que ir pra Tóquio fazer, trocar, fazer, né, trocar o trem pra outro, pra outra cidade, né, outro estado, e nisso tudo era 4 horas de viagem, 4, 3 horas e meia, 4 horas de viagem, ida e volta, e foi muito difícil, né, então, indo pro primeiro dia, eu e o diretor acabamos ali não nos dando muito bem, né, discutimos, né, e eu voltei depois da programação, né, então eu voltando pra casa, né, eu pensei, puxa, são 4 horas, né, eu preciso voltar o mais rápido quanto possível, e abri meu celular pra ver onde é que estava, né, o horário do trem e tudo mais, o ônibus, e não tinha horário do ônibus, né, era um outro ponto, eu resolvi ir a pé, era meia hora até o local, né, até a estação, e eu tive que ir a pé, e eu indo a pé, né, indo pra estação, depois daquele dia estressante, né, cansado, tinha acordado 4 da manhã, né, então eu terminei a aula 5 da tarde, até eu chegar em casa, eu cheguei em casa quase 10 horas da noite, então você vê que como estava puxado, né, eu voltando, né, pra minha casa, voltando pra estação, perdão, indo pra estação, quando de repente passou um ônibus em câmera lenta, gente, passou um ônibus em câmera lenta, e eu olhei aquele ônibus em câmera lenta, eu falei, meu Deus, eu falei, Deus, o Senhor tá me mostrando esse ônibus, né, e eu fui nesse ônibus, eu voltei, só que o ônibus, ele ia pra outro lado, a estação fica do outro lado, ele tava em sentido contrário, e eu entrei no ônibus, eu falei, meu Deus, eu falei, eu devo estar doido, por quê? Porque o ônibus está vindo pra outra direção, né, mas enfim, entrei ali, porque eu vi muito, foi muito filme, sabe, no ônibus em câmera lenta ali, eu falei, acho que Deus tá tentando mostrar esse ônibus pra mim, entrei, e de jeito e feito, o ônibus foi pro outro lado, porém o ônibus deu uma volta e foi pra estação, gente, eu fiquei, assim, minha cara caiu, né, eu falei, meu Deus do céu, que doideira, Deus, ali, né, me guiando e tal, e cheguei na estação meia hora antes, o que eu gastaria meia hora, cheguei em dez minutos, aí cheguei, olhei meu celular e falei, ah, que bom, vou ter vinte minutos pra almoçar, tá, né, era bom, aí eu falei, ah, tudo bem, né, aí eu sentei ali no banco, né, pra comer, eu queria, na verdade, chegar o mais rápido possível em casa, parar de dormir e tal, tá muito cansado, aí eu passo, abrindo ali minha marmitinha, né, pra comer assim, eu passo meu olho no relógio, aí uma voz fala pra mim, olha de novo, e eu olhei pro relógio, olhei a tela do, do trem, né, os horários do trem e tal, aí eu olhei pra frente, tinha um trem parado na minha frente, eu olhei, a porta aberta, por alguma razão, o meu celular não falou daquele trem, não era pra ter, pelo menos na minha programação e na tela, aquele trem naquele momento, e o trem tava aberto, e uma voz disse pra mim, entra nele, gente, sem brincadeira, eu fui, correndo, peguei meu, né, minha marmita do jeito que tava, saí correndo, tá dentro do trem, a porta fechou, e eu fui então tentar entender o que que tava acontecendo, pra onde esse trem ia, e dito e feito, esse trem foi pra direção de Tóquio, e eu fazia, eu precisava trocar o trem em Tóquio, né, pra então vir pro estado que eu moro, pra cidade que eu moro, e dali, eu comecei a ficar tocado, né, porque como que, como que é, né, Deus, né, como que é Ele, porque às vezes a gente fica, né, a gente tem celular, a gente tem tantas coisas, tanta tecnologia, só que nada se compara, né, a voz dEle, Ele é o que nos guia, Ele é o que nos sustenta, né, então, ali não era GPS, ali não era internet, ali não era tecnologia, ali era a voz de Deus, eu cheguei em casa, 100% sendo levado pelo Espírito, o Espírito dEle, né, eu voltei pra casa, no dia seguinte também fui, né, fui pro curso de programação, eu não sabia muito bem, né, fui humilhado, entre aspas, né, por não saber e tal, e o diretor não tava andando muito bem, acabei voltando e eu fiquei um ano, né, sem falar com o diretor, né, da empresa, então, feridas abertas, que precisa de tempo pra cicatrizar, né, então, eu fui nesse tempo, nesse um ano, né, me curando dentro de mim, né, e hoje, né, nós nos conversamos, nós nos falamos, tá tudo bem, tá tudo em paz, não guardo mágoa nenhuma, mas foi uma grande lição, né, então, é, a gente tá aqui pra isso, né, pra aprender, né, o que é tristeza? Tristezas são feridas que foram abertas, e o que é ansiedade, depressão? São feridas que não foram cicatrizadas, né, então, a gente precisa cicatrizar as feridas que foram abertas no nosso passado, pra então, a gente poder consertar o nosso presente, né, então, foram dias, momentos que eu e ele, a gente não se bateu, porém, esses poucos dias não pode valer, né, por uma vida inteira, então, hoje, a gente se fala, tudo bem, eu guardo só coisas boas, e o mais importante é a experiência que eu tive lá atrás, foram momentos difíceis, foram, mas eu vi ali o agir de Deus, e eu vou falar pra vocês, né, a empresa, infelizmente, acabou quebrando o que faz essa peça, então, acabou não rendendo serviço, mas ele disse que o melhor serviço, esse serviço que eu entreguei foi vários países, várias empresas fizeram, mais de 40, se não me engano, de vários países, e o melhor serviço foi o da minha empresa, da qual eu desenvolvi, eu não estou dizendo isso pra me glorificar, mas pra glorificar ele lá em cima, porque quando a gente tem o espírito dele dentro da gente, a gente não sabe como a gente faz, mas ele dá graça, e o espírito dele será que nos usa, e a gente faz um maravilhoso serviço, não porque nós conseguimos, mas porque o espírito dele que está em nós nos capacita pra isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui, eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Eu postei um vídeo de oração também, vai lá agora se você não viu ontem, tá? Ora lá comigo também, e nos vemos durante a semana, espero que vocês tenham gostado, grandíssimo abraço e tchau, tchau!